Eu, Manoel Perna, engenheiro da cidade de Carolina, escrevo esse testamento para quando você vier à procura do que o passado enterrou. Foram só nove noites com o Buelquem, das quais falaria neste testamento. Me lembro do dia que ele chegou à cidade em março de 1939. O etnólogo não me viu. Sorriu para todos, mas não notou a minha presença. Mesmo depois do começo frio, logo nos tornamos amigos. Enviei para Coen por um portador algumas cartas que chegaram enquanto ele estava na tribo Kraú. O conteúdo de uma delas o chocou muito. Disse aos índios somente que havia sido traído por um amigo. Bell Queen morreu na noite 2 de agosto de 1939, aos 27 anos. Se matou sem explicações aparentes, num ato intempestivo e de uma violência assustadora. Meu amigo se cortou e se enforcou, a despeito das súplicas dos dois índios que o acompanhavam na sua última jornada de volta para a aldeia Carolina. E que fugiram apavorados diante do horror de sangue. Recebi com lágrimas nos olhos a notícia de seu suicídio, quando um índio me trouxe seus pertences. Passei anos à sua espera, seja quem você for, contando apenas com o que eu sabia e mais ninguém. Mas já não posso contar com a sorte e deixar desaparecer comigo o que confiei à memória. Corinthians ganhou de novo. Antropólogo Wallachim se suicidou entre os índios Kraú há 62 anos atrás. Não sei porquê, mas quero descobrir por que ele se suicidou. Eu tenho que contatar as outras pessoas que conviveram com ele. Pesquisando mais sobre Wallachim e os índios Kraúns, lembrei da minha infância, quando eu viajava com meu pai. Acho que descobri de onde veio o interesse pelo caso. Quando eu visitei meu pai no hospital três meses antes de sua morte, tinha um velho fotógrafo no leito ao lado. E aí, pai, como é que tá? Tá melhor agora. Esse ano pente é nosso. Descobri onde morava o filho desse fotógrafo e fui visitá-lo em Nova Iorque em busca de informações. Com licença, entrega para o choro, parça. Sou eu. O que estáquista você tem, entregador? É que eu sou brasileiro. Ah, brasileiro. Nossa, os pais parecem que me perseguem. Senta aqui, vamos conversar. Meu pai, meu pai, ele foi pro Brasil. Logo depois que minha mãe morreu. Nossa, mas então você ficou com quem? Fiquei com os meus avós. Eu odiava eles, eles também me odiavam. Principalmente depois que meu pai me enviou uma carta. A única carta que eu recebi dele. Ele me dizia que ele não era meu pai de verdade. Que meu pai biológico era um cara que tinha morrido na salva brasileira. Eu sempre achei que isso foi só uma desculpa dele pra não cuidar de mim. Emanuel Perna, o engenheiro de Carolina, morreu em 1946. Conversei com seus filhos e descobri que ele não deixou nenhum relato do tempo que passou com o Coen. Seu testamento só existe na minha imaginação. Eu o criei com base nas informações que eu consegui. Brasil também? Opa, eu sou brasileiro. É, que massa. Eu sou etinólogo, tô indo estudar uns índios brasileiros lá no norte do país. Eita, pô.